A CIDADE NO BRASIL Pense CBN Considerado um dos mais antigos meios de comunicação, o Out of Home, também conhecido como Mídia Exterior, tem um papel fundamental no planejamento de mídia. A Rede Autor está por aí desde 1989 e é uma das pioneiras em produção de outdoors no Brasil, atendendo tanto a região quanto outros estados. Rede Autor, uma empresa do tamanho do Paraná. A CIDADE NO BRASIL Eu vou começar esse segundo bloco contando uma curiosidade. Até a Segunda Guerra Mundial, todas as vendas eram feitas de uma pessoa que estava por trás do balcão para uma pessoa que chegava para fazer a compra. Então as embalagens não precisavam informar nada e a própria pessoa passava todas as informações a respeito do produto. Depois surgiu o autosserviço e agora as embalagens ganharam uma importância muito maior. Inclusive o que é feito de criação em cima dela passou a ter um valor muito maior. Eliette, conta para mim o que vocês têm feito em termos de acabamento, quais são os diferenciais que hoje eu consigo ter em uma produção de embalagem nesse mercado aqui do Norte do Paraná. Olha, nós fizemos investimentos voltados realmente para a parte de acabamento, mas isso começa um pouco antes. Então nós temos também investimentos na parte de projeto. Então, por exemplo, quando vocês disponibilizam o arquivo, a gente tem a disponibilidade de montar a embalagem no papel original. Ela pode ser muitas vezes até impressa ou até fazer uma parceria ajudando a desenvolver esse projeto. Vocês têm alguém que colabora com o projeto em si? Com o projeto. A agência pode contar com esse serviço de vocês? Sim, sim. A Mediografia está hoje equipada em tecnologia, em profissionais que têm o entendimento da necessidade da embalagem na parte de tipo de papel. É o melhor papel a ser utilizado, os acabamentos que a gente pode oferecer. E aí você pode trabalhar com as laminações, papéis que permitem você utilizar a embalagem armazenada em baixa temperatura, né? Que são papéis onde você faz tratamento ou com plástico ou com verniz especiais para isso. E facas, cortes especiais? É, na verdade a maioria das embalagens exige uma faca especial. Muitas vezes ela vem, é uma faca somente para que você dê os detalhes de fechamento do material. Mas hoje você tem condições de trabalhar com muito mais detalhe, né? Então nós temos fornecedores de faca com lâminas especiais, né? Para que você tenha um resultado melhor no corte vinco e automaticamente no produto final. E fora isso você conta com aplicações de verniz, de alto relevo, baixo relevo. Você tem os vernizes diferenciados, localizado ao total. Você pode trabalhar com hot stamping. Hoje nós estamos com uma máquina nova de hot stamping que vai proporcionar uma ajuda muito grande na parte de embalagens. Você pode ter ela inteira em hot? Não diria que 100%, mas numa área hoje muito maior do que era trabalhada até o ano de 2014. Nós estamos com a máquina instalada, já está sendo feito os testes. E ontem mesmo eu vi alguma coisa onde você trabalha com chapado e vazado, dando uma segurança de 100% da aderência do hot stamping sem montar as bolhas, né? Porque muitas vezes ele forma bolhas. Então isso aparentemente foi resolvido em grande parte, né? E janelas, visores para produtos? Vocês fazem embalagens, por exemplo, em papel que tem também visualização do produto? Sim, você tem a possibilidade. Aí entra com a faca especial, onde você faz trabalhados, né? Nós tivemos até a embalagem que foi premiada esse ano, né? No Oscar Chirap, que nós desenvolvemos. E ela tem, ela mostra o produto. Então uma das coisas que o cliente ficou... Sim, que atendeu muita expectativa, né? É de quando a gente conseguir juntar cor com tipo de papel, com formato adequado, que tivesse um bercinho para que o produto ficasse 100% acomodado na embalagem. E todo o vazado que foi desenvolvido na faca, para que ele também tenha o visual do produto. Foi o da Hashimitsu esse caso? Foi, exatamente. E vocês acabaram ganhando a premiação. Eu queria mostrar esse projeto que vocês ganharam. Perfeito, nós temos um modelo aí, para que a gente exemplifique isso. Aqui, explica para a gente. Então, essa embalagem foi desenvolvida, um projeto que nós fizemos, né? Você tem o berço interno, para que realmente o produto fique bem acomodado. O que ficava aí dentro? Ele é para o ovo. Ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Então você tem aqui todos os vazados que foram simulados na faca, para que fique aparente o produto, né? E realmente ela tem detalhes de laminação, de relevo, né? Tintas especiais, que proporcionam realmente o acabamento. Ele ganhou premiação realmente no projeto, né? E na apresentação, de ter um 100% acomodado o produto e mostrando um diferencial para uma embalagem de ovo de Páscoa. Aí eles trabalharam com o laço, né? Com fita, né? Também dando um incremento, vamos dizer assim, no produto final. Então esse tipo de projeto nós desenvolvemos hoje na empresa. E aí você conta com recursos. A maioria utiliza-se as quatro cores semique, né? Mas a gente trabalha muito também com cores especiais pantones. Então você tem a possibilidade de incrementar quatro cores, seis cores, né? De repente duas cores só. E aí a gente vai te indicar qual o melhor papel. Às vezes a gente ajuda em você a estar projetando de uma forma mais adequada os detalhes de cortes da faca que proporcionam que o produto fique com acabamento totalmente automatizado, né? Principalmente para a colagem, para a montagem final da caixa. Para dar aproveitamento de papel também, o custo da mão baixada, né? E tudo isso interfere no projeto, no preço final. E muitas vezes assim, a gente sabe que o cliente quer um produto diferenciado, né? Que enche os olhos, mas com custo. Que esteja dentro da verba que ele tem liberada. Então muitas vezes você não consegue usar muitos recursos de acabamento em função de valores finais. E tudo isso também vem de acordo com a quantidade que você vai fazer. Então você dilui muito esses custos quando você tem uma tiragem maior, né? Essa embalagem, ela é bem dourada, né? Ela tem um contrastão aí de dourado com preto. Mas a questão da cor, eu acho que é uma questão importante além da faca que ela usa. A questão das cores, eu acho que ainda é bem crucial em termos de embalagem. A gente acaba sempre caindo nessa discussão de que cores são cores socialmente aceitas e que estimulam você a ter um determinado tipo de consumo. Eu até anotei aqui algumas coisas que falavam assim, que o azul é uma cor super respeitada em termos de segurança, mas é a cor menos lembrada no público masculino. Verde é uma cor interessante, mas quando ela tem pouca memória, ela tem muito mais memória quando ela está atrelada a um vermelho, que é uma combinação que normalmente a gente nem gosta, né? Aí fala assim, amarelo é a cor mais expansiva e mais quente do espectro cromático. O laranja é menos quente do que um amarelo, porque ele passa uma sensação diferente. Aí fala assim, o amarelo tem um poder de luminosidade, desperta impulsos de adesão. Lá na minha agência eu uso amarelo e a gente sabia disso quando a gente foi fazer, foi criar a marca e tal, porque tem essa coisa de você querer fazer parte de uma causa e o amarelo tem uma coisa de abraçar, né? Conchegante, assim, né? E aí fala assim que o laranja é mais agridoce. Como é que é isso, Felipe? Você respeita isso como verdade absoluta? Acho que não. Acho que a gente tem que levar em conta, mas alinhar com outros fatores. A questão do significado das cores, o que ela causa no psicológico da pessoa, acho que tem que ser levado em conta. Porque isso é cientificamente estudado e tudo mais. Mas a questão de padrão de mercado, de tendência, de design também tem que ser levada em conta. Então muitas vezes você vai contra o que o... A quebra de paradigma também é legal, né? Também é legal. Como diferenciação. Exatamente, de forma estudada, de forma planejada. Recentemente a gente fez também um projeto de alarme de carro. A gente estudou no mercado e tudo era muito preto, muito cinza, muito sério. Mas como o produto do cliente era pra jovem, ele queria fazer um alarme pra mulher, né? A gente fez uma embalagem mais colorida, com cores mais vibrantes. Saiu do mercado, do padrão, mas o resultado foi muito interessante, porque diferenciou de forma positiva. E o cliente comprou sua ideia com facilidade? Comprou com facilidade. A gente dá toda uma apresentação, embasa todo o projeto, né? Uma teoria, tudo. E foi bem interessante o resultado. Você já quebrou o paradigma com as cores também, Bia, em algum projeto? Já, já. A gente fez um projeto bem legal pro Mr. Kuka, ano passado ou dois anos atrás. E fugindo totalmente da regra de cores de panetone, a gente lançou, já permitindo que é uma marca jovial, né? Que é um, enfim, atinge um público diferente. A gente trouxe uma paleta de cores totalmente diferente. Então era o contraste do roxo com o verde e limão. Aí a gente fez, trabalhou com cores mais totalmente fora do padrão natal, né? Que sempre tem aquela coisa dourada, marrom, verde e vermelho. E teve um resultado super interessante. Trabalhamos com grafismos. Ficou aquela ideia de presente, né? Que a gente viu que o público do Mr. Kuka comprava muito panetone, chocotone. Pra presentear. Então, assim, teve um resultado bacana. E atingimos... E o Gustavo também, o proprietário do Mr. Kuka, comprou a ideia super fácil. Que foi legal. Nesse segundo bloco a gente conversou um pouco sobre o que funciona e o que não funciona em termos de embalagem. Sobre os acabamentos que a gente consegue ter neste mercado local. Se vale a pena quebrar o paradigma das cores ou não. E, na verdade, a gente chegou à constatação de que nada disso é uma verdade absoluta e que, às vezes, um pouco de criatividade e ousadia funcionam também. No próximo bloco a gente vai conversar um pouco sobre a questão do excesso de embalagens, o excesso de lixo. Como é que a gente trabalha isso ambientalmente. Música Música